Hoje vamos te mostrar como deixar sua cozinha ainda mais funcional e sofisticada com o forno elétrico de embutir PFE55E da Filco. A instalação é muito prática e fácil. Primeiro, separamos a moldura, os suportes em L e os parafusos. Em seguida, montamos a moldura nas laterais do forno, fixando com os parafusos. Agora vamos medir a altura para fixar os suportes em L. Colocamos o forno na cavidade móvel para verificar a altura ideal e marcamos no móvel. Depois, vamos fixar os suportes. Para finalizar, vamos encaixar o forno no móvel, sempre deixando alinhados os furos das laterais da moldura com os furos dos suportes em L, para aí então parafusar. E pronto! Seu forno elétrico de embutir PFE55E da Filco já está instalado e pronto para ser utilizado. Não apenas deixando o seu dia a dia mais prático e saboroso, mas também sua cozinha muito mais funcional e elegante. Tem coisas que só a Filco faz para você.